O que você faz na vida, irmão? Eu hoje me considero como um empresário. Eu aprendi desde muito novo. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E quem não leu esse livro, velho, digita aí se você já leu, coloque nos comentários se sim ou se não, que esse livro literalmente transformou a minha vida. Foi a porta de entrada dentro do mundo do empreendedorismo. Escreva também nos comentários agora qual é a sua área de atuação. O que você faz na vida? Seu trabalho, se é marketing digital, se é negócio físico. O que você escreve nos comentários para poder entender o que você faz. Tá bom? Ajude a gente a te ajudar. Então não deixa de fazer isso aí. E galera, eu li esse livro e ele abriu muito a minha mente. É aquele negócio, né? Uma frase, acho que de Albert Einstein. Quando sua mente se expande, ela nunca mais volta no lugar. Volta para o lugar que ela estava. E esse livro abriu muito a minha cabeça porque ele me ensinou a diversificar minhas fontes de renda, a fazer o dinheiro trabalhar para mim. E desde então, eu entendi que lucro é melhor do que salário. Eu nunca, nada contra quem trabalha de CLT, quem trabalha em alguma empresa, nada contra, né? Tá tudo certo. Só que eu entendi que lucro é melhor que salário. E comecei a correr atrás disso. Desde então, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Assinei carteira três meses, mas só um período de experiência. Eu vi que aquilo ali não era para mim. E foi onde eu comecei a correr atrás, desde muito novo. Eu lembro, hoje eu tenho 30 anos, então a galera fala, pô, você ficou rico do dia para a noite, pô, mas tem mais de 10 anos que eu estou tentando. E uma hora vira. É só dar tempo ao tempo, que as experiências da vida vão te ensinando as coisas, você vai melhorando, vai melhorando o seu mindset, vai entendendo como as coisas funcionam, e vai fazendo as coisas certas. Tem dois tipos de pessoas hoje. A que troca tempo por dinheiro, e as pessoas que buscam fazer o dinheiro trabalhar para elas. E foi o que eu busquei, desde que eu li esse livro. Desde então, nunca mais deixei de estudar, buscar conteúdo, porque, literalmente, velho, informação, conteúdo liberta. Então, tudo que a gente falar nesse vídeo aqui hoje, preste muita atenção, se puder anotar, fica até o final, que vai ter muito insight. O Mike também tem muito conteúdo top para agregar a gente. E foi por isso. Assistindo esse tipo de vídeo, de pessoas que chegaram onde eu gostaria de estar, e através de livros, podcasts, vídeos, palestras, isso mudou, transformou a minha vida, literalmente. Hoje, para resumir para a galera, o que você faz da vida hoje? Então, velho, hoje eu me considero como empresário. Antes, eu me via como empreendedor, abrindo negócios, tentando fazer o jogo virar. Vários negócios deram certo, mas muitos outros deram errado também. E o que eu tirei de aprendizado com isso? Está tudo certo. O erro, ele faz parte do jogo. Não tenha medo de errar. É através do medo que você ganha experiência para poder acertar um dia. É todo mundo que chegou onde você gostaria de estar, chegou no sucesso, na liberdade financeira. A trajetória desses caras foram doloridas. Não foi fácil. E você pode ter certeza. Uma única coisa que não teve na trajetória dessas grandes pessoas, desses grandes empreendedores, foi facilidade. A única coisa que não teve. Porque para mim não foi fácil. Eu tenho certeza que para você também não. Para ninguém é fácil. A gente já se conhece há o quê? Uns seis anos, né? Que a gente se conhece. Seis anos. E o legal que eu conheci o Mike, a gente estava empreendendo junto, no mesmo negócio. E era muito top. As ideias que a gente trocava hoje já estavam muito alinhadas. Só faltava tempo. Dar tempo ao tempo que as coisas iam acontecer. Só que hoje, Mike, eu vejo que a galera é muito ansiosa. É, fica vendo, por exemplo, a galera que está assistindo a gente acha que foi fácil e acha que foi do dia para a noite. E tem muita gente nova no canal, né? Com certeza tem. Com 19, 18, 20 anos. E essa galerinha nova, a ansiedade acaba atrapalhando. Porque o cara fica assistindo a gente hoje e quer ter o mesmo resultado. Pô, mas tem 10 anos que eu estou tentando. E na época que eu comecei a empreender, a gente não tinha as mesmas oportunidades que a galera tem hoje. Por exemplo, a internet. Hoje, por exemplo, um vídeo desse aqui, a gente grava um vídeo com conteúdo riquíssimo. Quantas mil pessoas esse conteúdo consegue atingir? Quantas mil pessoas conseguem aprender com esse conteúdo que a gente está falando aqui? Na nossa época, era muito raso, né, Mike? Não tinha tanta gente na internet assim para a gente aprender. Era mais livro e presencial. Então, a internet nos últimos anos agora, ela transformou o jogo e a vida de todo mundo, né? Por conta da escala que a internet proporciona. Então, hoje, eu me considero, Mike, como empresário porque eu aprendi a diversificar as minhas fontes de renda. Hoje, no meu Instagram, se você me seguir lá no arroba pai do digital, você vai me falando de alguns produtos, né? Lá eu comento sobre 3 a 4 produtos que eu tenho, que são infoprodutos. Mas eu tenho outras fontes de renda que ninguém nem sabe. Que eu entendi que eu tenho que diversificar. Não deixar os meus ovos em uma única cesta. Porque pode acontecer de algo ruim, alguma mudança no mercado, um coronavírus da vida. Então, eu não deixo os meus ovos em uma única cesta. Porque Deus me livre e guarde acontecer algo de ruim. Com um projeto, eu tenho outros que conseguem me manter estável financeiramente, né? Me dando essa liberdade financeira hoje. E essa é a dica que eu dou pra você. É...